Galera, vocês não tão entendendo nada, né? O vídeo começou totalmente, extremamente, maravilhosamente, aleatório. Assim como eu sou, né? O dedacinho vai ficar, ó, pra mais tarde. Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. O Matheus tá no quarto ali em cima, por isso que eu vou falar baixo. Dá pra ninguém saber esse vídeo. Quer dizer, todo mundo vai saber depois, né? Porque vai sair no YouTube. Ai, mas enfim. O que que tá acontecendo? Nós estamos aqui no Torto. É uma cidade top, lugar top, tudo maravilhoso. Que eu não consegui trazer o meu dedo dessa vez pra cá. E não tem nada. Eu vou subir depois, vou mostrar pra vocês lá. Na geladeira, na cozinha, não tem nada de dedo aqui. A gente nem conseguiu ir no mercado ainda. E a gente tá com o Tectoy lá de prisioneiro. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, vou mostrar pra vocês. O cafezinho tá lá em cima, ó. Se preparando para gravar. O Jonathan e os Pia tão aqui, ó. Tão gravando. A função com o prisioneiro lá. Vou tentar mostrar o Tectoy de pertinho pra vocês. Tipo debaixo do carro. Ai, mas é fácil. Olha lá ele, ó. O que que acontece? Ai, meu Deus. Fiquei meus cabelos. Ai, senhora. Eu sou totalmente aleatória. O que que acontece? Eles deram uma planta. Tipo um chá muito alucinógeno. O Tectoy. O Jonathan tomou. O Jonathan tomou esse cara muito louco. Tipo, muito da hora. Entendeu? E como eu esqueci o meu deg, o que que eu quero? Eu quero tomar. Quero tomar esse chá também. Só que não sobrou. Tipo, o Jonathan não quer me dar o chá. Eu já pedi pra ele. Diz que não é pra eu tomar. Que eu vou ficar viciada. Que não sei o que. Que não sei o que lá. E tipo, ó. Tem uma xícara ali. Não tem nada ali. Tá seca. Não sobrou nada. Nada, nada. Olha os peças aí. Ô, Tectoy. Cadê todo mundo? Ô, eu te solto, mas eu preciso daquele chá. Sobrou chá aí. Ô, sobrou chá aí. Eu não consegui trazer o deg. Eu não consegui trazer o deg. Eu quero chá pra eu ficar loucona, caralho. Não, chá não dá. Chá não pode. Pode ser. O Jonathan não quer me dar o Tectoy. É só um golinho. Só se eu me soltar. Se você conseguir me soltar, eu te dou... Como é que eu vou te soltar? Olha só. Como é que eu vou te soltar? A chave no bolso do Jonathan. A chave tá no... Tá no bolso dele, a chave. E aí descer? É. Se tu me libertar, tu vai ter muito chá. Tu vai ter uma fonte de chá. Promete. Promete, é lógico. Aquele dia eu falei pra alguém que tu tava com o deg. Ah, não falou, né? Mas... Mas é parça, pô. Tá, só que é o seguinte. É mais fácil eu procurar a planta do que conseguisse te soltar daí. Então é nóis, valeu. Ih, eu vou procurar. Ô, se eu... Ó, eu vou fazer assim, ó. Se eu não achar a planta, eu te solto, beleza? Cara, eu não vou falar pra ninguém. Vou contar contigo. Tá, eu vou ver se eu acho a planta. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir pegar a chave do Jonathan. Ele tá lá no meio do mato, lá, ó. Eu não vou conseguir pegar a chave dele. Galera, não vou conseguir pegar a chave dele. Tá no bolso dele a chave. Nunca que ele vai me dar a chave. Acho que é mais fácil eu achar o... Achar a planta do que achar o... Conseguir pegar a chave do Jonathan. Eu não confio no Tectoy. Eu não confio que ele vai me dar essa planta, não, hein. Ô, o Jonathan tá por aí? O Jonathan tá por aí? Ele tá aí? Ui! Ai, maranha, animinho! Socorro! Tá ali, ó. Ó, caiu na armadilha aqui. Sério? Não, certo. Isso aí. Cheio de armadilha aqui, ó. Eu preciso pegar o negócio na caminhoneta, lá. Não, vai nem ficar preocupado com o teu marido. Não, ele já melhora. Ele é de aço. Só dá uma respiradinha que ele já levanta. Tô brincando. Meu! Ele caiu o pé? É sério isso mesmo? É sério, pô. Poxa, achei que era pro vídeo. Não, 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 não. Machucou muito, amor? Sério? Caralho, nego. Você tem uma armadilha? Você tem certeza que tem uma armadilha? Meu Deus! Não mexe, não mexe, não mexe. Eu quero abrir essa armadilha aqui e tirar daqui. Amor! Não mexe no meu pé. Como é que eu vou tirar ele daqui? Não, a gente tá esperando ele passar um pouquinho a dor. Não mexe, por favor, né, cara? Alguém tá doendo, caralho. Mas tava caminhando ou foi de mini moto? Mas tava atrás do torto ali, ó. Mas deve estar cheio, aqui tem outra, certeza. Ali, ó. Tá vendo ali? Tá cheio de armadilha aqui, ó. A floresta aqui também, olha aqui. Mas essa armadilha pra que, será? É armadilha pra não chegar em algum lugar. A gente tá procurando aqui. Olha aqui, cara. Isso aqui é uma outra armadilha, esse pau aqui, ó. Verdade! Olha isso! Com certeza, ó. Outra armadilha pra cair assim. Vai cair na minha cara essa merda. Então, será que não é isso? Certo. Será isso? Para cair aqui, se apoia naquela árvore ali, ó. Não destrava a armadilha. Então, pegou toda a armadilha do bagulho. Amor, tenta levantar. Não, não vou mexer, deixa aqui. Hã? Não, deixa aqui, né, lá. Ah, vai deixar você aí, você tá doido? E o braço? Machucou o braço também, segurando o braço? Ajuda, nego. Tenta tentar levantar. Não, não mexe, não mexe. Vamos lá na casa, não. Não mexe, Jorge. Ai, velho, não mexe, cara. Não mexe, velho. Tenta vir com a camionete aqui, por favor. Como é que eu vou vir com a camionete aqui, cara? Como é que eu vou descer a camionete aqui? Não dá aí, velho? Vamos tentar levar ele no colo, mano. É, só se for. Não, eu não vou. No colo, amor, tem que ser. Vai ter uma aranha aí, que pode pegar aí, cara. Vamos lá buscar uma rede. Uma rede pra te levar. Vou te puxar na rede, né? Ah, verdade, tem um monte de rede lá. Eu vou ficar aqui com ele. Cuidado, fica cuidando dele aí. Vai fundo aí, velho. Vai lá. É, depois desse cabeludo aí que tá fazendo buraco aí, certeza. Cabeludo do Janho, cara. Cabeludo do Janho. É, porque tá cheio de folha ali, ó. Amor, achava a camioneta, neguinho. Tá comigo, neguinho. Não, pra te puxar, pra te puxar. Como? A camioneta não entra aqui. Não, mas dá um jeito. Não fica me encostando. Eu só queria achar a camioneta, negu. Eu não tô. Pra que você quer, cara? Ai, meu Deus. O que você quer? Eu queria um chazinho daquele, a plantinha, a plantinha. Só um pouquinho assim, ó. Ela é pra tratamento. Mas então, eu quero me tratar do deg. Me dá? Não, não vou falar. Tá louco? Ai, amor, fala pra mim onde é que tá. Ai, não pega. Se você não falar, ó. Então fala, fala, fala. Fala. Aonde que tá, amorzinho? Eu falo, eu falo, mas tira a mão. Ou a chave da camioneta, ou onde é que tá a planta. Vai. Ai. Ai. Me encosta. Ai. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Onde tá? Fala. Vai aqui, ó. Reto aqui, ó. Reto aonde? Vai reto aqui pra baixo. É uma planta. Perto de umas árvores que tem ali pra baixo. Não tá mentindo, né? Eu juro por Deus. Pode ir reto aqui, ó. Vai olhando pro lado direito. Reto aqui no meu dedo. Olha meu dedo aqui, ó. Reto aqui, ó. Vai, tem uma planta. É do lado de umas árvores, no chão. A planta é no chão. Mas tem um monte de planta aqui, ser humano. Vai, você vai saber o que eu tô falando. Pode ir. Vai, você vai saber. Se você tiver mentindo, eu vou voltar aqui antes dos piar, eu vou terminar de quebrar tua perna. Vai logo, pô. Eu quero meu... Eu quero um chazinho. Vai logo, cara. Vai. Vê se eu vou achar. Ainda bem que ele caiu, se machucou. Eu ia soltar o tectói mesmo. O tectói é larato lá. Nunca que ele ia me dar aquela plantinha. Nunca. Ele falou pra eu descer aqui, à direita. Olha que não tem nada aqui. Não tem nada, caralho. Cadê a planta? Não tem planta aqui. Não tem planta aqui. Não tem planta. Ai, meu Deus. Ele me enganou. Não tem planta. Não tem planta nenhuma aqui. O que que tem aqui? Ai, meu Deus. Eu me enrosco na ceia de aranha. Ai, Jesus. Já é a vigésima aranha que eu me enrosco. Ui, que nojo. Não tem planta aqui. O que que tá fechado? Mentiroso. Não tá aqui a plantinha. Olha lá, ó. Agora os piados estão lá. Agora que eu não consigo mais mesmo pegar a chave da camioneta. Pra soltar o tectói. Ai, olha ali. Eu achei a plantinha. Eu achei a plantinha. Eu achei a plantinha. Eu achei a plantinha. Cara, eu não acredito que eu achei a plantinha. Ai, meu Deus. Eu achei a plantinha. Ai, eu não acredito. Vou poder fazer um chá. E vou poder me curar do deg. Igual eu estou tentando curar o tectói. Eu não acredito nisso. Obrigada, Senhor. Eu achei a plantinha. Olha lá, os piados. Vou roubar a planta. Eu vou levar. Ai, eu vou roubar a planta. Eu vou levar. E eu vou fazer um chá. Pra eu ficar doidona. Não, curada. Curadíssima. Super, hiper, mega curada. Ai, que delícia. Cara, vou levar a planta. Foda-se. Pensei comigo. Vou não levar a planta. Ai, meu Deus. Quase que eu caí numa armadilha. Sério. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem uma armadilha aqui. Um buracão aqui. Meu Deus do céu. Ai, minha perna. Meu Deus do céu. Tô dando mais. 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 Ai, um chá na minha mão. Eu consigo. Quase que eles me pegaram. Pegando a planta. Agora, galera. O que eu faço? Bom, galera. O que eu vou fazer? Eu não sou boba nem nada. Vou esconder a planta. Peraí. Peraí. Vou prender minha blusa. E é nóis. Valeu. Tchau. Pronto. Acabou. Agora a planta é minha. Agora eu vou fazer meu chazinho. Vou me curar do dengue. Vou me curar do dengue. Se eles estão tentando curar o tectórico dessa planta, é porque... Não é só porque ela deixa doidona, não. Não é que eu quero. Não é só porque ela deixa doidona. Não, jamais seria essa a minha intenção. É porque eu quero me curar do dengue. Realmente. Eu quero me curar do dengue. Eu vou me curar do dengue. Você solta, vai. Eu não, filho. Foi mais fácil achar a planta do que consegui achar a do carro. Oh, oh, oh. Eu vou me curar do dengue. Vou esconder o dengue. O dengue. Eu já estou até sonhando. Vou esconder a planta. Ai, meu Deus. Onde será que eu posso esconder ela? Que ninguém vai pra planta. Não vai achar. Aonde? Ah, já sei. Embaixo da cama. Aqui. Ah, pronto. A hora que a galera sair, todo mundo eu vou ficar sozinha. E eu vou fazer o chá. E se Deus quiser, isso vai me curar do dengue. Vai me deixar mais doidona. Ui, ansiosa.